Você sabia que a corrida está entre as três atividades mais praticadas no país? Você também tem observado a área e percebe que, para preparar um aluno para correr, não basta apenas chegar e pedir para ele sair correndo? Então, esse curso é para você! Meu nome é Darlan Duarte e eu convido você para o curso de corrida online da Fitness Mais. Acesse o site e assista uma parte gratuita do curso. E comece a trabalhar nessa área que mais cresce no país. Vem com a gente!